Olá, meus queridos amigos, membros e inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook, aqui novamente para mais uma análise espiritual. Muita gente me pediu, é complicado, é um zumo deligado, meu Deus do céu, Renato Garcia foi possuído, meu Deus do céu, lenda da casa da possessão, o que é isso? Hoje foram centenas de comentários pedindo análise desse vídeo, tá? Gente, vamos entender certas coisas. Eu tenho um canal de espiritualidade, a gente fala sobre experiências que eu tive dentro da espiritualidade ao longo de mais de 25 anos, de práticas, entendimentos, conhecimento, diversas crenças, diversos, vamos dizer assim, diversas participações em sociedades esotéricas, místicas e tudo mais, até mesmo hoje eu sou budista, pratico realmente o budismo ao longo de muitos anos. Então o nosso intuito aqui é trazer espiritualidade e conhecimento a vocês. O Renato Garcia, ele tem um canal de entretenimento. Ele não tem uma obrigação com a espiritualidade, a obrigação dele é entreter o seu público, ok? Então tudo aquilo que eu for analisar ao longo desse vídeo e comentar diz respeito à espiritualidade. O entretenimento por si só é do Renato Garcia. Eu não vou ofender, denegrir ou mesmo menosprezar o vídeo do Renato. Novamente, eu vou deixar bem claro que o intuito aqui do canal não é fazer esse tipo de coisa. A gente aprendeu durante muitos anos, aos trancos e barrancos, que existe uma coisa chamada entretenimento. Uma outra coisa que é a veracidade dentro do compromisso com a espiritualidade. O Renato não tem compromisso com a espiritualidade. O compromisso dele é com o público e com o entretenimento. Então tudo aquilo que diz respeito a esse assunto é de responsabilidade do Renato. Minha responsabilidade é com a espiritualidade e o que realmente está ocorrendo. Então vamos deixar isso bem claro. Renato Garcia é uma pessoa muito querida por muitas e muitas pessoas. E as pessoas que me pedem essa análise, que são inscritas do canal Renato, vão ter explicações relacionadas à espiritualidade. E não vou trabalhar com o sistema de crenças do Renato, tentando menosprezar o que ele é. Tendo em vista que o canal dele é de entretenimento. Tem que deixar muito claro isso. Vamos ver o que esse vídeo, eu não sei, a gente vai assistir com vocês em tempo real. Então, tá, peguei agora esse vídeo e a gente vai ver o que é isso. Ih, a macumbaria. O que será isso, velho? Bem-vindos a mais um caçador de lendas. Ah, ele tem agora uma catena? Galera, hoje a gente vai numa lenda que, tipo assim, eu tô arrepiado, tá ligado? Eu acho que é uma das histórias mais tenebrosas que a gente já ouviu falar. No caso, é uma casa abandonada, tá? Anos e anos abandonada, tá ligado? A gente meio que conversou com o pessoal que conhece a história dessa casa. E muitos falam que, tipo, que a casa ali é uma casa, tipo, meio que demoníaca, tá ligado? Não entendo sobre isso. Não sou leigo na parada. Não entendo nada mesmo. Eu sei que a gente... Muito bom a posição do Renato, tá? De novo, o canal dele é o Compromisso de Entretenimento. Vai chamar da Casa da Possessão, tá ligado? Porque aconteceu que essa casa aqui, galera, ela é tão ruim lá dentro. Ela tem um bagulho tão ruim lá dentro. É um bagulho muito antigo. Parece que teve brigas de terra. E aí um queria morar aqui, o outro queria a terra do outro. E aí um fez maldição com o outro. A história é bem confusa, bem complicada, bem complexa. Cada um conta uma história, tá ligado? Só que eu sei, galera, que essa casa tem algo tão ruim dentro dela, que um padre teve que vir de longe pra selar a casa, tá ligado? Mano, pode ficar de boa. Mano, ele veio de longe mesmo pra selar a casa. Ou seja, o que tem de ruim ali não sair de dentro da casa. O que tem de ruim tá preso na casa. Eu falo bem a verdade, mano. Eu fui nela de dia. Eu achei ela bem tranquila. Eu acho que é como se trata uma lenda muito antiga. Provavelmente não tenha nada lá. Mas a gente veio de madrugada averiguar essa lenda. E hoje a gente tá com a equipe Caçadores de Lendas. E, Renan, você veio comigo aqui de dia. Você ouviu as histórias. Sim, mano. Nego, eu vou falar. Eu tô com medo, tá ligado? Porque é uma história muito confusa. Teve um cara lá que não teve nem coragem de falar com a gente. Já fechou a porta da nossa cara. Não é, perguntou dessa casa. E o cara não quis contar, tá ligado? A gente veio aqui de dia aquela vez. E depois daquilo a gente foi procurar as histórias sobre a casa. Mano, acho que a gente não devia ter feito aquilo. Sério mesmo. E toda vez que a gente escutava a história dessa casa aqui do antepassado, tá ligado? A gente anteceria. Mano, veio um padre de fora. Um padre veio de fora. Ele falou certo. Mas tem só um que é especialista nesse tipo de entidade. Não sei como que funciona também, mano. Mas se trata de entidade, Renan, casa de possessão, você tá... Não, mas não vai ter que averiguar, mano. Mano, isso aqui vai dar tão ruim que você não faz nem ideia. Sim. Não, para. O Boquinha também tem nessa. E, mano, hoje a gente vai dar uma inovada, né, Boquinha? Hoje a gente veio... Mano, pra essa lenda a gente vai se preparar. A gente preferiu vir com as armas brancas. Mas é a primeira vez que a gente tá vindo com as katana. Porque eu estou me preparando aos... A gente tá se treinando pra daqui uns caçadores de lenda a gente começar a vir com as katana real. Essa katana aqui, galera, é até tipo... Ela machuca e tal, mas não é igual a katana real. A katana real realmente tem o poder de cortar uma pessoa ao meio. Então a gente tá vindo com essas aqui, que são inferiores. Só que, assim, são perigosas também. É um jeito de treinar, tá ligado? A gente vai ver como a katana... A gente se comporta em equipe, perto, um no outro. E daqui um dia eu vou estar usando katana. O Boquinha vai estar vindo a dele da China também, vai estar usando katana. É um jeito da gente treinar, tá ligado? Daqui uns caçadores de lenda a gente vai usar katana aqui. E uma arma também, tá ligado? Então se a gente precisar a gente tem... Tá ligado? Porque eu ouvi em muitos lugares que o aço da katana, mano, elimina muita coisa e se monta muita coisa ruim. Espero que esse aço... Não é verdade. Vamos lá. Como é que você pode fazer um ato físico contra um espírito? Não se pode cortar um espírito. Ele não vai sentir nada. Se você falar, a katana é um instrumento religioso. Não foi um instrumento religioso. A katana foi uma arma utilizada por um povo oriental para se defender ou defender a sua terra contra invasores. Era o aço que eles conseguiam desenvolver e depois surgiu a pólvora. Com o surgimento da pólvora, o aço perde, obviamente, o seu poder. Porque você pode matar uma pessoa à distância, enquanto a espada só age em curta distância. Então a katana não tem nenhum poder místico. Ela simplesmente foi uma arma utilizada pelos orientais como mecanismo de defesa para suas terras e sua população. Muito utilizada por povos japoneses dentro daquele conceito milenar do Japão. Os samurais. Mas, de novo, existem espadas mongóis, existem espadas chinesas, existem muitas espadas que, naquela época, antes da invenção da pólvora, eram mecanismos para defender a sua terra. Ela tem um poder sobre espíritos? Não, não tem. Tá? Não tem. Essa aqui funciona. Meus amigos, não estão muito a favor, né, Tiago? De eu estar usando o katana. A katana é real. Essa aqui eles estão de boa. Mas você já viu o poder da katana real? É, mano, corta. Mas, mano, eu comprei ela para usar no seu futebol de lenda, tá ligado? É uma arma. É uma arma. É uma arma. É uma arma. Então eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu estou com muito medo. Essa casa é muito longe, mano. É muito longe. É no meio do nada. Espero que eu não tenha nada, tá ligado? Aqui, como eu falei, a lenda é tão confusa que mais uns 5 quilômetros para frente, o cara falou que essa casa aqui é um lobisomem, tá ligado? Só que sim, três caras foram para a gente que realmente é a casa da possessão, mano. É uma casa que realmente ela pode ter várias histórias, mas quem fala que ela assombrada está logo atrás da gente aqui, mano. É difícil eu sentir medo antes de entrar dentro de uma casa, em real. Essa que é a primeira, né, mano? Mano, eu vou falar para você, cara, é siníssimo. Sem mancada. Mas, mano, você está ligado que aqui é sem enrolação, mas antes já vai deixando o like, mano. Para o YouTube entender que a gente veio para ficar, que a gente é um grupo de amigos que quer se aventurar em casa abandonada. E é isso, mano, deixa muito, muito like, deixa o seu comentário. E é isso, sem mais enrolação, partiu. Mais um Castador de Né. Mano, olha aquela casinha de que sim, né? Olha o abrigo. Olha isso aqui, mano. Tá, pega, mano. Tá, caralho. Nossa, mano. Risou no formigueiro? O que é isso? Galinha. Galinha. Era um galinheiro. É para os meninos que ainda não viram. Mas é muito sem isso, mano. Mano, eu acho que na câmera não está aparecendo ainda. Então, não está à vontade, não. Mano, minha aluna está... Sabe qual é a velocidade de Geru? É rápida para você investir no seu negócio. Compréstimo, você é um negócio. Falei fraco, mano. Não tem nada a ver com que era de dia, né? Olha aí, mano. Nossa, tem uma porta caída. Essa aqui, galera. Essa é a casa. Que casa maluca, mano. Você já não foi nessa casa? Não era a casa do velho enforcado? É o mesmo desenho da casa do velho enforcado. Olha, tem duas entradas. Tem uma entrada aqui de dia, né, Renan? Não tem nada a ver de dia com de noite, velho. O crime é outro. Tem uma entrada aqui e tem uma entrada por lá. Vamos ver se por lá está melhor. Olha, aqui também tem um... Isso é uma briga de animal, cativeiro, galinheiro, não sei. Mano... Eles tinham galinheira. Olha a casa que sinistra, mano. Olha isso aqui, nego. Mano, tem uma porta caída aqui. Não estava, né, eu estava? Não, mano. Essa daí, deu no que eu me lembro, não. Aí, é que eu me deu fé, velho. Tinha com que a entidade, entidade, hein? Não, o padre foi mexer com as entidades, entendeu? Mano, a casa é antiga, não pode ter nada aí dentro, não. Eu acho que não é melhor entrar por aqui, tá ligado? Tem nem como entrar pro outro lado. Se a gente for entrar pro lado de cima, tem que tomar cuidado naquele pilar ali, ó. Já estava caído. Está caído? A ideia, às vezes, é... Não, 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 não. E isso aí desmoronar, não. Não está. Não, vamos lá pro outro lado. Mano, olha essa casa aqui, gente. Tem um fio de eletricidade aqui pra você ter colocado agora, mano. Tem um fio de eletricidade ali verde novinho. Peração, tem a impressão que eu já vi no vídeo do Renato essa casa. Você quer ir pra outra área ou você quer que eu já entre na casa? Vamos, vamos, vamos. Vamos, tá bom. Vai pela área primeiro. Mas entra na casa, gente. Tem alguém aí? Peraí, tá cheio de tijolo azul, mano. Muito estranho, amigo. Será que você quer essa proteção da casa, mano? Tem toda. Tem uma lá atrás, tem uma? Tem não, foi na casa inteira. Ó, sim. Tem um outro tijolo azul aqui. Peraí. Deixa eu poder entrar aí, tá vendo? Tem alguém aí? Que susto. Passou que impressão que eu já vi essa casa em algum dos vídeos do Renato. Olha, gente, vamos conversar rapidão. A gente tem um conceito de que toda casa abandonada é o antro de coisas trevosas, de seres do mal. Não é bem assim, tá? Todos os lugares possuem espíritos. Minha casa, sua casa, casa do Renato Garcia, casa do clone, casa do Ambu, casa Carol Capel, casa de todo mundo temos seres entrando e saindo. Esses seres, eles buscam, primeira coisa, eles estão perdidos. Então, eles precisam adquirir conhecimento ou é adquirir uma consciência do que eles são, o que aconteceu com eles, para que eles possam sair dessa zona de conforto ou de conflito. Tem seres que se acomodam, falam, ah, eu virei um obsessor, tô doidão, vou aprontar pra caramba. E tem outros seres que falam, cara, o que que tá acontecendo comigo? O que que eu me tornei? Onde que eu tô? Quem sou eu? É sério. Quando esses seres adquirem a percepção, eles conseguem, obviamente, sair dessa zona de conflito ou de conforto deles e serem levados novamente até o seu Deus, tá? Cada um tem um Deus aí, cada um acredita numa coisa e esses seres, eles são recolhidos. Muito bem. Uma casa que está abandonada tem mais ou menos seres do que a sua casa. Não existe uma métrica, mas se você tomar como base de que você é o alvo desses seres, ou seja, eles querem se conectar a você, eles querem voltar-se ao mundo real e voltar-se ao mundo real é existir aonde existem pessoas, não tem o porquê estar numa casa abandonada e sim embaixo da sua cama. A lógica é mais ou menos essa. Aqui, dentro dessa casa, eu vou ser bem claro, existe somente um único ser que está trafegando por aí. Somente um. Ele é um obsessor, tá? Só que ele transita um pouco mais rápido. Então, ele vê a equipe do Renato chegando, esse ser, obviamente, ele vai fazer o quê? Ele vai se esconder. Por quê? Porque ele não sabe quem são esses caras, qual a natureza do Renato, o que eles querem. Então, ele vai sair de perto do Renato e vai buscar se esconder. Então, o Renato, ele se movimenta muito rápido com as câmeras. Mas esse ser, ele está contornando o Renato. O Renato, ele entra na casa, tá? Na hora que ele entra na casa, à esquerda, você tem mais ou menos um corredorzinho e à direita, um corredor que leva para os quartos. É uma impressão mais ou menos assim. Então, a priori, ele está do lado esquerdo observando na quina o Renato entrar. Ele observa o Renato e ele recua. E o Renato vai direto ali mostrar o lado esquerdo, enquanto os outros estão buscando gravar ou identificar o que tem do lado direito. Esse ser, ele só está observando. Ele está mais assustado do que aparenta estar o Renato e os amigos dele. Mano, é quase muito sinistro. Aqui, perfeito. Está aqui, ó. Certeza absoluta. Esse cara está aqui, tá? Ele tem mais ou menos um metro e noventa de altura, tá? Ele é consideravelmente alto. Ele não é uma estrutura grande, mas ele é uma estrutura muito mais longa com um corpo um pouco mais forte, mas ele é alto, mais alto do que largo. Tá? Ele está aqui. Ele tem os braços um pouco mais longos com relação ao tronco e os olhos vermelhos. Os olhos vermelhos diz que ele é um obsessor atrelado a vícios. Esses olhos vermelhos ressaltam a utilização de drogas como cocaína, heroína, drogas mais fortes. Cada obsessor ligado a um vício, ele possui uma característica tanto ligada à maconha, à cocaína, à heroína, ao crack ou outros tipos de droga. Eles são atraídos. Mas o que eles são? Eles eram seres humanos que faleceram e se tornaram obsessores dos seus próprios vícios. Então, ele era um viciado em drogas e acabou ficando perdido por aí. Esse cara está aqui, está na casa, ele está observando os meninos entrarem, mas ele, novamente, ele se esconde. Então, ele fica dando a volta ao redor dos meninos. Esse cara está aqui. É certeza absoluta como clarividente certificado internacionalmente. Eu estou afirmando. Existe, sim, um ser presente em volta dos meninos que estão entrando na casa. Ele vai se conectar? Vai fazer algum mal ao Renato? Não vai. Não vai. Tá bom? Ele não tem nenhum interesse no Renato ou nos meninos. Ele só está observando o comportamento deles. Ele está atrás. Ele já foi para trás dos meninos. Você colocou uma cortina aqui, não sei se certinha isso também. Nossa, eu estou bem diferente. Olha ela. Olha ela muito antiga, mano. Que horror! Olha o cocô ali. Mano, o cheiro é estranho, essa casa, né? Pra caramba. O que é esse negócio branco ali? Não sei, mano. Eu lembro de alguma coisa. Susto, mano. Vamos pro fundo da casa. Essa casa, eu tenho certeza, foi a casa que arremessaram o negócio no Renato. É. É isso aí. Lembra que eu falei que tinha um obsessor que ficava em volta da casa? É isso aí. Agora que eu lembro. O Renato, ele entrou nesse cômodo e alguma coisa foi jogada desse lado pro Renato. Lembra? Eu acho que sim. Eu posso estar errado. Posso estar errado porque eu estou tentando lembrar da casa. Essa casa não me é estranha. Eu acho que essa casa, a gente já viu. Caiu. Vou deixar ver aqui. Renato? 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 É isso aí. É Renato? Renato? Eu lembro dessa casa. Oh, Renato. Ué, Renato? Renato? Tá louco? Não, meu. Cris, olha lá. Tá louco? Que isso, moquinha? Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Ô, Renato. Eita. Você tá acontecendo? Para, para, para. Vai, Renato. Ei, ei. Ela pegou ali, hein? Ei, ei. Mano, vamos tirar ele da casa. Vamos tirar ele da casa agora. Renato? Mano, segura. Segura, segura. Fala comigo, Renato. Mano, ele tá mexendo. Ele tá mexendo. Boquinha, solta a espada, Renato. Me ajuda aqui. Renato, você tá bem, velho? Vou levantar a cabeça, ó. Boquinha, pegou um roginho seu? Não, não pegou, não pegou, não. Mano, como é que você... Mano, vamos tirar ele daqui, mano. Pega ele rápido, rápido. Joga ele aqui no meu ombro, joga ele aqui no meu ombro, mano. Tem que ver ele, vem ele. Mano, joga ele, joga ele. Renato, Renato. Pega ele, pega ele, pega ele. Me dá uma bateria, segura. Segura, mano. Vai, calma, vai, calma. Devagar. Que que nisso? Ô, Renato. Pega ele. Para com isso, mano. Segura ele aí, guarda. Tá louco? Vamos, Boquinha, pega aqui do lado. Pera aí. Mano, ele é pesado, velho. Segura ele aí, Renato. Não entendi nada, velho. Renato, você está bem, velho? Ei, fala com a gente, mano. Mano, eu acho que eu passei por isso. Vamos sair daqui, caramba. Ele quer falar alguma coisa. Mano, ele não está conseguindo falar, mano. Renato, pega ele, pega ele. Bora, bora, bora. Bora, vamos, vamos, vamos. Sai do seu seu... Cadê do buraco, ó. Ó o buraco, ó o buraco. Ô, Renato, fala com a gente. Ó o buraco, ó o buraco. Vou até aqui, ó. Pera aí, pera aí. Que isso? Pera aí. Tira ele pra fora. Renato. Aí, aqui, coloca ele aqui. Posso aqui, posso aqui. Renato. Mano, olha como é que ele está. Renato. Fala com a gente, mano. Renato. 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 Cadê a cruzinha dele aqui? Aconteceu, mano? Renato. Ei, ei. Ô, viado, você está louco, mano. Ô, quase que você mata o boquinha, velho. Você está louco, mano? Mano, você está com a espada no boquinha, mano. Aconteceu. Quase arrancou a boquinha do boquinha. Olha a espada, como é que ficou. Cara. Quebrou a espada, menino. Quebrou a espada, mano. Não era pra... O que aconteceu, Renato? Fala com a gente, mano. Imagina uma catana afiada. Mano, eu não voto nessa casa. Eu falei pra você que tinha uma entidade. Como assim, não voto nessa casa? Eu falei pra você que tinha uma entidade. Deveras tem. Mas não estava ao redor do Renato. Não tinha nada espiritual sobre o Renato. Tá bom? Eu já fui possuído. Eu já fui possuído, mano. Eu sei que... Tem mais de 50 coisas aqui, mano. Vamos sair daqui. É só avião. Eu vi quatro coisas aqui. Como assim, mano? Eu bati no seu ombro, mano. Que? Eu bati no seu ombro aqui. Eu acho que não. Você está louco? Você está louco, mano? Eu bati no seu ombro, mano. Você entrou no quarto. Você já ficou estranho. Não, mas aqui quando entrou, mano. Eu já bati no seu ombro. Falando para, vamos sair daqui. Você não vai fazer para mim, não? Está maluco. Renato, está vendo coisa, mano. Tem coisa errada. A gente só entrou, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos, 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 vamos. Vamos embora. Não, nem dá água para ele, mano. Nem dá água, mano. Não, 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 não. Nada, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Depois eu te conto, mano. Vamos embora, mano. Vamos, 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 Renato. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Na cabeça, mano. Você bateu na cabeça, mano. Opa, ajuda ele aí, pouquinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mano. Vamos, segura aqui. Vamos, agora. Mano, não entendi. Foi nada. Mano, estou tudo ralado, mano. Renato. Você caiu no chão, mano. Você quase batou a boquinha. Você viu isso? Não, mano. Logo ali na porta eu te avisei, Thiago. Que avisou o quê? Não avisou, mano. Você não avisou nada. Mano, a gente entrou, entrou na sua frente. A gente viu a casa inteira. De repente você deu um estralo na sua cabeça. Sei lá, mano. Você mudou da hora para outra. Mano, olha a espada. Você entortou a espada, mano. Olha isso aqui, velho. Não, não, nem pega. Não pega. Mas como está vermelho? Mano, você se bateu. Não tinha quem segurar você, não. Eu estou dizendo assim que não... Você não avisou, estou falando. Não entrou junto. Se você não estivesse segurando a espada também, eu nem sei que eu ia estar aqui, mano. Mano, e se você não está com uma espada, ele só ele está com... Você vai fazer o quê? Vai tirar dele, vai matar ele? Mano, cadê o copo dele? Vai comigo. Nossa, mano. Eu quero ver se você bateu no meu ombro, mano. Não bateu, mano. Não bateu. Não bateu. Eu vou ver aqui, vou ver aqui agora. E você não bateu? Eu bati, caramba. Não bateu, velho. Mano, vamos sair daqui, mano. Bem aqui eu bati no seu ombro. Aqui, bem aqui. Aqui não, eu estava entrando na casa, mano. Cadê? Eu quero ver, mano. Aqui eu bati no seu ombro. Claro que ele estava aqui no canto. Ele estava aqui no canto esperando a gente, mano. Você está vendo coisa, mano. Aí, ele entrou sozinho. Para de ser louco, Renato. Nessa hora eu bati no seu ombro, mano. Mano, a gente está aqui. Eu estou falando. Ele está tendo controle. Olha, eu levei um susto que o Thiago estava calando a terra lá. Não, nessa hora eu tinha batido no seu ombro. Que? Deu no meu ombro? Mano, a gente estava longe, mas olha a distância que eu estou de você. Eu andei pela casa, mano. Eu não andei pela casa. Mas você andou? Eu bati no seu ombro e já acordei até de forma. Mano, fazia tempo que a gente não via uma reação dessa aqui no canto. E eu, mano... É aqui agora? Onde? Cadê? Aconteceu? O que eu fiz? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. A gente ficou... Esse aqui não é eu, mano. O que está gravando aqui não é eu, mano. Onde que é, mano? Mas o que aconteceu então depois que você entrou dentro da porta? Mano, ele já foi... Pera aí. Aí, ó. Foi nessa hora aí. Coitado menino. Mano... Não é eu aqui, mano. Não é eu aqui. Eu vou com o boy, então, gente. Calma, eu quero ver isso aqui. Calma, vê. Aí, você olhou tudo bom. Olha aí! Boquinho. Aí, pronto. Aí, a GoPro caiu. De novo. Eita, meu Deus do céu. Você não segura. Nossa, eu não estou falando. Você segura mesmo. Vamos embora, mano. Vamos descer com ele, Renato. Resgate. Vamos embora. Vamos falar, mano. Vamos embora. Vamos embora. Resgate. Teimou, mano. Foi querer ver. Falando que não bateu no meu ombro. Não bateu, mano. Vamos embora. É muito pesado, mano. Vamos. Vamos. Segura aqui, Boca. Renato. Renato. Está passando mal, mano. Renato. Vai ter que parar essa câmera aqui. Pera aí. Cadê a cruz dele, mano? A cruz dele. Desliga essa... Bom merda aqui. Desliga essa câmera. Ele joga lá no mar. Renato. Renato. Que? De novo, mano. Segura. Mano, olha o olho dele, velho. Vira a arma de pé dele. Pô, foi desligar a câmera que é... O que aconteceu que você viu de novo isso aqui, enquanto você está de novo? E que apareceu escrito? Eles estão o quê? E eles estão tudo aqui em volta, né? O que aconteceu que você viu de novo isso aqui, enquanto você está de novo? Quando tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma entidade... O que é isso, mano? Renato, cadê os seus crucifixos? Pelo amor de Deus, velho. Fala que você está brincando, mano. Você está assim, senhor. Cadê os crucifixos? Nego, sai de perto de mim. Vamos, 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 vamos. Cadê as minhas coisas? Cadê as minhas coisas? Tinha essa faca da mão. Você pega aí, pega aí, Thiago. Vamos, vamos. Bora, bora. O que foi isso, mano? Eu falo para não me ouvir. Iluminação, iluminação. Você está vendo alguma coisa? Ele não está seguindo, assim. A criatura realmente estava dentro da casa, mas ela estava naquele cômodo atrás que eu vi. Não tinha nada ao redor do Renato Garcia, tá? O que é uma possessão? O que é uma possessão? Nós temos que deixar bem claro. Eu vou fazer uma pausa, porque eu acho que o vídeo já terminou. Possessão é um termo utilizado pela igreja para representar um, vamos dizer assim, um ato em que uma criatura do mundo espiritual toma posse ou se apodera do corpo, da mente, das emoções de um indivíduo. Faz parte da mitologia, do arquétipo da igreja católica ou do cristianismo ou, bom, dentro da fé católica a existência desse processo. A possessão, ela não é algo que pode ser aplicado tão amplamente, até porque, para você ser possuído, você tem que permitir esse ato de possessão. Existem seres que a igreja, então, coloca que têm essas habilidades, que são os ditos demônios, para possuir o ser humano. Teólogos já desmistificaram que conceitos de demônio não existem. Então, nós temos grandes teólogos no mundo que dizem que os demônios colocados pela própria igreja, eles não são reais. Então, o ato de possuir algo cai por água abaixo. O que nós temos, claramente, hoje sendo apresentado é uma indução ou algo que leve a pessoa a ter as percepções ou achar que está sendo possuído e se deixar levar pelo que seria algo parecido. Então, vamos lá. Possessão é algo ligado muito intrinsecamente a conceitos da igreja. Não são aplicáveis tão facilmente assim em qualquer outra crença ou doutrina o ato de possessão. Dentro do Espiritismo ou de outros processos que envolvem Espíritos, conceitos de incorporação são adotados. Esses conceitos de incorporação têm uma finalidade a qual uma pessoa qualificada incorpora a uma entidade que não é uma possessão e, por meio dessa incorporação, ajuda atendendo outros seres. De novo, uma possessão não age de uma maneira involuntária dessa maneira. A pessoa tem que estar muito debilitada, muito enfraquecida para estar vulnerável a qualquer ser do mundo espiritual. E, mesmo assim, é difícil ocorrer uma possessão. É muito mais a pessoa achar que está sendo possuída ou achar que está sendo atacada. É só um conceito para que as pessoas entendam, que é o ato de possessão. É um ato muito mais ligado à igreja, mas dentro de conceitos arquétipos ou mesmo de uma estrutura que a igreja propaga. Fora isso, o ato de possessão é questionável. O que o Renato passou não tem influência espiritual. Não tem, tá? Então, não foi uma possessão. Mas, de novo, é só uma opinião minha, de um claro e evidente, que tem a habilidade de verificar esse tipo de energias. Então, assim, considerando que o vídeo do Renato é um entretenimento, é um caçador de lenda, quando a gente lida com o conceito de espiritualidade, ele não é uma possessão, tá bom? Tem que deixar bem claro. Eu acho que aqui já acabou, né? Já. Então, de novo, tá? O Renato tem um programa caçador de lenda, é um programa de entretenimento para as pessoas, ao qual ele passa esse entretenimento para o seu público. Quando a gente lida com conceitos de espiritualidade, o próprio Renato falou, ele não entende muito bem da espiritualidade, ele não tem obrigação nenhuma de entender, tá? Esse tipo de coisa, de possessão, conceitos, eles são questionados. E o único ser que estava naquela situação, era um obsessor que só estava observando o que estava acontecendo dentro da casa, mas não interagindo com os meninos. Ponto. Tá bom? De novo, nós não estamos denegrindo o conteúdo do Renato, nós estamos somente verificando se tinha ou não tinha influências espirituais. E tinha uma influência espiritual. Não sobre o Renato, mas sim sobre a casa. Tá bom? Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos entender, a gente não está questionando, difamando, denegrindo o conteúdo do Renato. Tá bom? É isso. De novo, eu quero agradecer ao Renato Garcia, quero agradecer aí ao pessoal do Caçadores de Lenda, eu espero que algum dia a gente possa fazer um collab, algum dia a gente possa interagir junto, algum dia a gente possa realmente ter um bate-papo sobre espiritualidade e auxiliá-los dentro desses processos dos Caçadores de Lenda, da mesma maneira que o clone utiliza desse tipo de conceito, vem até mim, pede dicas e tenta buscar entender melhor o mundo espiritual, que eu acho que é muito legal, para ajudar o trabalho de vocês. Ok? Bom, é isso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo agora, até agora, muito obrigado de coração, para aqueles que querem passar pela retirada desses tipos de seres de suas casas, limpando, retirando, expurgando e, melhor de tudo, esse tipo de ser não volta a incomodá-los, tá? Porque a gente encaminha por um meio que realmente eles não voltam a lhe fazer mal. Mas, de novo, tem que tomar muito cuidado com o que você atrai para você. Para a retirada desses seres e para os tratamentos, para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, ou o que for, vocês devem encaminhar uma solicitação para limpeza de casas, arroba gmail.com, limpeza, com Z, de casas, arroba gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa de doação Seja Membro e também a doação voluntária pelo sistema Paypal, que encontra-se aqui embaixo. Podem doar qualquer valor, isso ajuda bastante o canal a continuar na plataforma. E a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E o sistema de doação também encontra-se na loja, tá bom? Muito obrigado a todos, vejo vocês até nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. E a nossa loja, tá bom?